Essa placa aí, vende-se este RCO, tá vendo? Essa placa tava do lado de uma estrada, aí o cara passou e viu escrito isso aí, vende-se este RCO. Aí ele passou e foi embora, ficou enculcado com aquilo, né? Ficou, que porra é essa? RCO, que que é isso? Que porra é essa? Aí foi discutindo ele e a mulher dele, mas que porra é RCO e tal, ele falou, bom, lá não é casa, não é lote, não é nada e tal, mas que porra é uma hora depois eles discutindo, vou voltar lá pra ver que porra que é essa. Chegou lá em frente a placa lá, ele parou o carro, ainda da casa assim, pegou e saiu uma velhinha, aí ele perguntou pra velha, vem assim, senhora, que que é RCO esse que a senhora tá vendendo? Aí a velha olhou pra placa e falou assim, é RCO? É aí ó, vende, vende-se este RCO. Aí a velha olhou pra placa e olhou pra ele e falou assim, você não sabe ler não, mas vende-se este RCO.